Olá pessoal, bom dia para vocês, nossa comunidade escolar, nossos pais de alunos, nossos alunos, nossos professores, nossos funcionários e a todos que nos cercam aqui com o nosso trabalho. Vocês estão vendo, nós estamos aqui no nosso colégio, trabalhando para melhor atender vocês e da forma como está sendo possível atendê-los, né? Então, nós estamos utilizando o nosso celular, que é a nossa ferramenta de trabalho no dia a dia, nós estamos utilizando o computador, nós estamos utilizando a televisão e através de contatos, das mensagens, das mídias sociais para atingir você, aluno. Nosso trabalho está em função do tempo de aprendizagem, né? Esse período não pode ser prejudicado por conta da pandemia. Todos os nossos alunos têm que ter o sucesso escolar e também tem que ter o ano letivo que transcorra da melhor forma. E para isso, o governo do estado do Paraná, ele trouxe dois aplicativos, onde você acessa o Aula Paraná e também o Google Classroom. E ele vai ser sem custos a partir de quarta-feira. A partir de quarta-feira, vocês terão uma grade fixa, onde vai ter todo o seu material lá no Google Classroom, onde você vai ter que fazer as atividades para que os professores tenham a avaliação, tenham o contato e a interação com vocês e para verificar se vocês estão realmente, né, acessando, aprendendo e todas as dúvidas vocês podem deixar um recadinho lá para o professor. Então, nossa equipe pedagógica está acompanhando o processo. Nós aqui, administrativo, estamos atendendo nas necessidades. Você, por exemplo, que está no Bolsa Família, nosso colégio está fazendo as entregas, que agora vai ser, inclusive, nesse dia 24, na sexta-feira, a próxima entrega do kit merenda. Também estamos fazendo a entrega dos kit livros. O aluno tem que ter o seu acompanhamento escolar e com o material didático nós vamos entregar, né, aqui na secretaria. Entre em contato conosco com o telefone que vai estar aí na sua telinha aí do Facebook, tá bem? O que nós não podemos ficar é sem estudar. Então, o nosso trabalho, ele está sendo transmitido dessa forma, realizado dessa forma para que você não fique sem os seus estudos. E também vamos ter o foco na aprendizagem. Vamos manter o foco na aprendizagem. O seu compromisso é ainda maior. Você, aluno, você tem que acessar para que a gente saiba se você está aprendendo, se você está com dificuldades. Então, é isso, tá bom? Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho